Mas antes da reportagem eu faço questão de fazer o que faço agora, já mostrando pra você do alto ali na imagem aérea, os caminhões na rodovia, esse caminhão que você vê, o cinza ali ó, é o que tava sendo perseguido pelos policiais, veja que ele sai do meio da rodovia, duas pistas ali e vai pro acostamento, e as viaturas ali no encalço, então já tinha o helicóptero Águia também no alto, as viaturas ali dentro da cidade, perseguindo e acompanhando o caminhão até esse momento ó, ali o cara não teve mais o que fazer, não tinha mais o que fazer se não bater o caminhão e tentar fugir, só que ali a polícia foi safa, a polícia que já tava preparada pelo alto e por baixo também, tinha alguns policiais posicionados ali, trocaram tiros com os caras, eu me lembro bem que um acabou morrendo na troca de tiros e o outro foi preso, agora uma dúvida antes da matéria, você sabe me dizer, ô Garrafa, se os disparos foram efetuados por policiais que estavam nas viaturas perseguindo ali na rodovia Anguera, ou se algum disparo foi efetuado pelo helicóptero Águia, porque você viu ali o Águia tava na ação também, Garrafa. Ah, mas se o piloto ali, se alguns policiais ali do Águia quisessem, também atiravam ali e estavam na mira, mas não, foi o pessoal de baixo, a viatura que inclusive eles foram recebidos a tiros, porque na hora que ele bate, o carro bandido bate, o caminhão, ele sai ali da cabine e já sai atirando, e aí os PMs que estavam do Toro, a tropa ostensiva, a tropa especial mesmo da polícia rodoviária, já dá o revide e ele morreu no hospital, Joel. Não, e olha o tanto de carro ali, cara, horário de grande movimentação, foi 3, 4 horas da tarde, o local em que a rodovia Anguera é importante que corte o estado de São Paulo, normalmente está lotada, sujeito depois de uma perseguição implacável como essa, que contou inclusive com GCM, você vê aí o guarda civil metropolitano e agora vai aparecer o Águia que eu tô falando pra vocês, no Alto Águia, embaixo, viaturas do Toro, viaturas também da polícia militar de várias áreas, guarda civil metropolitana também de algumas cidades ali da região, perseguição de 60 quilômetros, que terminou do jeito que nós veremos agora na reportagem, roda aí! Uma perseguição que se estendeu por mais de 60 quilômetros na rodovia Anguera, em São Paulo. Roubo, sequestro, tiros, acidente e morte. A polícia mandou atravessar essa carreta aqui, e fez um arrebento, deram uns meninos, prenderam os dois ladrões ainda. Depois de manobras arriscadas e imprudentes, veio a colisão. Tô na Anhanguera, os caras roubaram uma carreta aí, fizeram estrago aqui na frente, essa carreta azul ali, bateu no outro caminhão, virou a gabina, arrebentou, foi tudo. Ao volante da carreta, um criminoso, que assumiu a direção depois de sequestrar o caminhoneiro. Segundo a polícia, criminosos abordaram um caminhoneiro, o levaram para um cativeiro na cidade de Osasco e obrigaram a fazer transferências bancárias. Enquanto isso, outros dois pegaram o caminhão e seguiram pela rodovia no sentido interior. Mas a polícia foi acionada e começou a perseguir o veículo. É possível ver do helicóptero da polícia o momento da colisão. Logo depois da batida, os criminosos desceram e começaram a trocar tiros com a polícia. Um deles foi atingido e morreu. O outro foi preso em flagrante. Em depoimento à polícia, a vítima disse que entrou num aplicativo que oferecia fretes. Então, ele encontrou um para Blumenau, Santa Catarina. Marcou um encontro e foi até lá. Mas quando o caminhoneiro chegou, percebeu que se tratava de uma emboscada. O Brasil Urgente mostrou toda a movimentação ao vivo durante o programa. Tão grande que está obstruindo ali pelo menos duas faixas. Não sei se são duas faixas ou uma faixa e parte do acostamento ali. Mas o cara tremeu, bateu biela. Percebeu que o helicóptero Águia estava em cima dele e falou Eu, hein? Eu vou é fugir daqui, senão a polícia vai me grampear. Mas, felizmente, não teve como para ele. Acabou sendo grampeado independente da decisão dele. O caminhoneiro foi libertado do cativeiro sem ferimentos. Mas disse que os criminosos retiraram todo o dinheiro das contas bancárias. Coitado do cara, está vendo? Aí tem essa também. Essa a gente não sabia. O caminhoneiro ficou tempo suficiente lá no cativeiro com o restante do bando e o restante lá fazendo transferência na conta do cara. Na conta do coitado. Porque eles fazem o crime ali num combo, né? Manda o caminhoneiro para o cativeiro, aí nessa ficam fazendo transferência, estorquindo família, contratando empréstimo, talvez. Contraem o empréstimo para fazer transferência, se o cara não tem grana. O caminhão é roubado e levado para determinados locais aí, talvez até mesmo para ser desmanchado e as peças serem vendidas. Recentemente, nós vimos um desmanche para caminhões, especializado em desmanchar caminhões aqui em São Paulo. E junto com isso, a carga também. Veja que eles cometem três crimes em um só. Agora, o cuidado que o caminhoneiro tem que ter, principalmente aqui em São Paulo, nessa de contrair o frete, nessa de contratar, ir atrás do frete lá que está sendo oferecido para ele. Tem aplicativos que oferecem o frete. Só que ali tem muito bandido também. Porque o caminhoneiro quer voltar para casa carregado para não perder dinheiro. Ele tem que fazer isso. E, às vezes, acaba sendo atraído por bandidos que oferecem coisas que não vão entregar. São fretes oferecidos ali muito mais para atrair o caminhoneiro do que qualquer outra coisa. Qual que é o lance? Ficar esperto com isso. Contrair empréstimo de empresas que são conhecidas, que têm histórico. Liga lá na empresa. Antes de ir direto para o lugar, liga na empresa. Tenta conversar com alguém. Veja se há um endereço. Checa. Não vai nessa, sabe? Está me oferecendo o frete aqui. Eu vou pegar o frete e vou voltar para casa rapidinho. Isso é muito mais comum do que você está imaginando. Você que é de fora aqui de São Paulo, que passa vez por outra por aqui, carregado, que vem descarregar a sua carga, por favor, muito cuidado com isso. Recentemente, um delegado fez uma explanação aqui no Brasil Urgente, orientando vocês caminhoneiros e caminhoneiras exatamente nesse sentido.